Você pode trazer sua família, andar com seus filhos, a gente vê que os pessoal são educados para atender a gente, atende a gente com um bom humor, com alegria. Eu convido a todos que quiserem vir na Ciasa, comprar aqui, porque aqui está sendo o lugar melhor para se comprar.